Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, tudo maravilha, tudo beleza, tudo bem com vocês, tudo bem, a partir de agora do Jornal André Moini, Jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira a 10 de fevereiro de 2021, vamos lá no chefe. Com liminar, DETRAN deve entregar CRLV impresso em folha A4, terceira semana de vacinação no Rio, pode ficar comprometida por ausência de novas remessas. Secretaria de Saúde distribui novas remessas de vacinas, confusou na vaga, zona 92 municípios. Covid-19, Guarda Municipal e Polícia Militar vão proibir aglomerações no Carnaval. Polícia Federal deflagra a operação que mexica superfaturamento e dispensa de excitação no Gafreguinho. Estado do Rio paga salário de janeiro a ser dois meses da sexta-feira. Por maioria dos votos, STF decide liberar mensagens da Lava Jato a Lula. Lula tem alta após passar quatro dias internado em São Paulo. Sérgio Moro é alvo de protesto antes do seminário. Explica a vaga jato. Justiça não aceita recurso de defesa. Ony Leste e Elcio Queiroz vão à júri popular. Criminosos e sequestram ônibus e fecham ruas da pela aliança. Na coluna Futebol Esporte Companhia, aprisionador da Globo, Léo Batista, é vacinado contra o Rio de 19. Jogadores de futebol argentino são denunciados por abuso sexual. Com gol na prorrogação, Manchester United bate West Ham e avançam na Copa da Inglaterra. Júlio César lamenta não ter conquistado títulos expressivos com o Flamengo. FIFA exclui dois jogadores do Mundial de Clube da FIFA. Bayern de Munique vence o Arly com gol com dois de Lewandowski e fará a final Mundial de Clube contra o Biggers. Recorre, entra na briga, supera a proposta do SBT e pode adquirir direito do Campeonato Caioca. Bande confirma contato com a F1 até 2022. Na coluna Gaza, Nego Di, Projota, Galpão Caio e Lumena são acusados de intolerância religiosa após comentários pelo Xangô. Maiana Gondoli assina com a Record. Xuxa grava quadro no Caldeão do Hulk. Deputado apresenta notícia crime contra Lumena por racismo. BB21, eliminado o arquebiano é espiado por fãs na porta de hotel. Na coluna Notizap, CEC estão usando zingas vazias para vender bebês pacientes no mercado negro. E ainda, CEC do ar, ou melhor, CEC Neymar, usou um milhão e meio de reais para o clienteado BB21. E ainda, Ivermectina, a falsa, ou não, cua milagrosa patrocinada pela desinformação. No destaque bizarro, uma notícia bem estranha, bem esquisita. Banhista corre no mar e escapa por fogo de dois cubarões. É, notícia não tão esquisita, mas surpreendente. E a última do JA, uma piadinha para levantar o seu astral. Já não lembra muito. Começa agora. A manco é parceria, além da obra. Ô, seu maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui tá na escalação, é tudo a manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com uma maravilha. E usando a manco, né, seu Túlio? É golaço. Golaço? Túlio, maravilha, chega ao estilo e um gol. Mais uma minha conta. A manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em a manco? A manco, a manco. Mais uma conta. Boa, seu Túlio. O seu Big voltou, voltou. Novinho em folha, agora é muito mais qualidade. O novo Big é Big, é Big. Tá mais bacana, comprar com a gente é só felicidade. O novo Big é barato, barato. Você só ganha, vem pra economia de verdade. Então se ligue, comprar no Big é bem melhor de fato. O novo Big é bom, Big e barato. O novo Big. Com Val da France, eu quero mais eu e você. Val da France, pra refrescar em um, dois, três. Com Val da France, vou te beijar sempre outra vez. Val da France, mais que amigos, friends. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo ConectSUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil Imunizado. Somos uma só nação. Música De todo jeito, muito respeito, isso é com a gente. É gente como a gente que se entende que se ama. Isso minha gente, a gente pernambucana. A gente está junto para o que der, o que vier a gente com você, isso é certo. E quer saber, pode contar sempre com a gente, a gente é pernambucana. Pegando canas Em beleza e me deixa zen Com nato cor, tô bem Com nato cor, tô zen Com minha identidade Natural, autoastral, tintura vegana Revela minha personalidade Respeite sua natureza Com nato cor Revele toda sua beleza Com nato cor E você aí? É, você mesmo que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara! Dê seu like Assim você vai fazer O canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais E nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí, ó Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah, já deu uma Bada lá no sininho Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias, por favor Coliminar Detran deve entregar CRLV impresso em folha A4 Divulgada nesta segunda-feira Divulgada nesta segunda-feira A decisão já tinha sido feita Desde o dia 1º deste mês E vai para todos os países O Conselho Nacional de Trânsito Contran divulgou uma portaria Nesta segunda-feira, dia 8 Que suspende duas resoluções Que instituíam a emissão Certificado de Registro de Veículo CRV Do Certificado de Licenciamento Anual CLA E do Comprovante de Transpensas De Propriedades De Forma Exclusivamente Digital A decisão veio depois Da Desembargadora Federal Marga Ing-Barr Tessler Do Tribunal Regional Federal Da 4ª Região TRF4 Permitindo a liminar Para a volta Da impressão dos documentos Divulgada nesta segunda-feira A decisão já tinha sido feita Desde o dia 1º deste mês E vale para todo o país As resoluções Que definiram os documentos Do Modulo Digital Ocorreram depois Da extinção do DPVAT Como a seguradora líder É responsável Para o fornecimento Papel Verde A todas as unidades A distribuição foi encerrada Por conta disso O Departamento Nacional de Trânsito De Antré Resolveu agilizar O processo de digitalização Bom Continuando As resoluções Que definiram Os documentos Do Modulo Digital Ocorreram depois Da extinção do DPVAT Como a seguradora líder Responsável Por fornecimento Papel Verde A todas as unidades Do DETRAN A distribuição foi encerrada Por conta disso O Departamento Nacional De Trânsito DENATRAN Resolveu agilizar O processo de digitalização Dos documentos Estabelecendo O certificado de registro E licenciamento Do veículo CRLB CRLB E Junção do CRLB E do antigo CRB Desde janeiro Na prática As mudanças Não trouxeram Impactos Para quem já possui Um documento de registro E atualização Para transferência De propriedade Popularmente conhecido Como DUT No papel moeda Ou seja Para os veículos Registrados Antes de 2021 Quando este Proprietário For vender o veículo Segue o mesmo Procedimento atual Preenche o verso Do documento Com os dados Do comprador Reconhece o firma No cartório E por fim O comprador Vai ao DETRAN Para efetivar a transferência No caso Dos veículos Registrados A partir do dia 4 de janeiro O procedimento Mudou um pouco O departamento Estabeleceu Que o DETRAN Expedia Somente O CRLB E em formato digital O ATPVE Que antes Vinha em branco No verso Do documento A partir de agora Será expedida Somente Quando o proprietário For vender o veículo Nessa ocasião O proprietário Solicita junto Ao DETRAN Presencialmente Ou por meio De algum canal De atendimento digital A expedição Do documento De transferência Informando Os dados Do comprador O DETRAN Disponiliza A ATPVE A preenchida E com o QR Code De segurança Ou código QR De segurança A partir daí O procedimento É o mesmo De antes O conhecimento De firma No cartório E efetivação Da transferência No DETRAN No entanto A volta da impressão Não significaria Também o retorno Do papel verde Os órgãos Que inseriam Em atraso E imprimir A CRLB É Em folha De papel A4 Procurado O DETRAN Informou Que já imprimiu Os documentos Em papel A4 Em seus postos E aguarda A nova orientação Deu A tema Sobre a decisão Nelinar O DETRAN O DETRAN O DETRAN Muito bem Tudo bem Muito bem Lembrando que você pode acompanhar As minhas redes sociais No facebook André Amorim Traço Frase do dia No tiktok André.amorim Meu amorim Coimbo de mamãe No final No twitter André Luiz Amorim Luiz conhece Amorim Coimbo de mamãe E O meu facebook Que é Canal André Amorim Meu amorim Coimbo de mamãe Tá certo? Terceira semana A campanha de vacinação No rio Pode ficar comprometida Por ausência De novas remessas Campanha de vacinação Já está suspensa Os municípios de São Gonçalo E Miterói O município do rio Atendeu Um alerta Em relação A Possibilidade De novas remessas De vacinas Contra O rio De 19 Não conseguia Enxergar a cidade Para cumprir O calendário Da próxima semana Tendo como exemplo Os municípios de São Gonçalo E Miterói Que estão com a campanha De vacinação Suspensa Desde sexta-feira Dia 5 E sábado Dia 6 E especificamente A prefeitura do rio Ainda não recebeu Os losses Caso as novas remessas Não cheguem Até quinta-feira Dia 11 E doses De 80 A 84 anos Podem ficar Sem a primeira dose No período estipulado Cerca de 282 mil Acentos Da Coronavac Estão previstas Para chegar Em o estado Do Rio de Janeiro Sendo que Este total Será dividido Para os 92 municípios Por sempre Em pequena quantidade A prefeitura do rio Está na guarda De novas remessas De outras fabricantes Até o momento Pouco mais de 192 mil pessoas Já foram vacinadas Na cidade do Rio Sobre a possibilidade De atraso Na próxima remessa A Secretaria Municipal de Saúde Se ausentou Da responsabilidade E diz que O cronograma De novas remessas É de responsabilidade Do Ministério da Saúde O calendário De vacinação Da Secretaria Municipal de Saúde Foi planejado E está sendo executado Com base Nas doses Já recebidas Por municípios E conforme O cronograma De novas remessas De vacinas Anunciadas pelo Ministério da Saúde Para as próximas semanas A SMS Segue sempre Os grupos prioritários E as etapas previstas Pelo Programa Nacional De Imunizações Disse a SMS Em nota Segunda Semana De vacinação No Rio A cidade do Rio Começou nesta segunda A segunda semana Da vacinação Dos idosos Contra o Rio De 19 A Secretaria Municipal de Saúde Atende este sábado A população Entre 85 e 89 anos De forma escalonada Nesta segunda-feira Os idosos De 89 anos São vacinados E a cada dia Se reduz Um ano Da faixa etária Até sexta-feira No sábado É a vez Aqueles que não Conseguiram comparecer Ao longo da semana Procurarem os postos Drive-thru Os centros Municipais de Saúde E as quintas Na família Niterói solicitam Novas remessas A Prefeitura de Niterói Solicitou ao Ministério da Saúde E ao Governo do Estado Uma nova remessa De vacinas Contra a Covid-19 Para conseguir A imunização Na cidade De acordo Com a Secretaria Municipal de Saúde De 20.325 pessoas Entre trabalhadores Da Saúde E dose De pessoas Com deficiência Receberam a primeira dose No período de 3 semanas Esgotando imunizantes Nas poliquínicas Municipais Como não há mais Doses disponíveis A vacinação Em poliquínicas Foi suspensa Em pronunciamento Nas redes sociais Na última segunda-feira O prefeito Axel Grael Heiteu Que Niterói É Heiteu Que Niterói Na verdade De ser Que Alguma coisa Ou Tá sendo a cena Né Motorista De aplicativo Saqueado Morre Na porta De hospital Do Rio Após tentar Pedir socorro De acordo Com familiares Funcionais Do Hospital Federal De Montesesto Teriam negado Atendimento Já que a emergência Estava fechada O motorista De aplicativo Foi morta Para casa Na madrugada Desta terça-feira Em Montesesto Na Zona Norte De acordo Com informações Preliminais Alexandre Jorge Monteiro De Souza De 40 anos Tentou buscar socorro No Hospital Federal De Montesesto Mas a emergência Estava fechada Sem atendimento Ele acabou falecendo Tendo que o carro Entra no hospital A polícia Segura O corpo de um erro E o corpo de bombeiros Foi acionado E o automóvel Passou por uma delícia O corpo Foi encaminhado Ao Instituto Mestre Legal IML Imagens Das câmeras De segurança De um estabelecimento Localizado em frente Ao Hospital de Gonçalves São fornecedores São fornecidas A polícia civil Ainda hoje Quer dizer Ainda Nesta Se eu não me engano Ainda Ainda Nesta Terça-feira Elas registraram Elas registraram No exato momento Em que Alexandre Estaciona O carro Para pedir socorro Após Terceiro Estaqueado Diversas vezes Durante uma tentativa De assalto De acordo com a família dele Funcionais As unidades Hospitalar Teriam negado Atendimento Já que a emergência Estava fechada A reportagem De um dia Proporou O Hospital de Gonçalves Para comentar Sobre as notificações Dos familiares Do motorista Mas até o momento Não pedi resposta Secretaria de Saúde Distribui Novas remessas De vacinas Contra o Chornavaz A 92 municípios Foi feita Uma entrega De 131.110 dólares A Secretaria de Estado De Saúde E a CES Iniciou nesta terça-feira A entrega De uma nova remessa Da vacina Contra a Covid-19 Com 131.110 doses Para os 92 municípios Do estado Os lotes Destinados Ao Rio de Janeiro Niteira E São Gonçalo Foram enviados Por meio de caminhões Maricar Também terá entrega Por via terrestre Nesta quarta-feira Já na quinta-feira Dia 11 Helicópteros Levarão as doses Dos demais De 88 municípios No último fim de semana Dose é enviado Nos municípios Dentro do prazo De 21 dias Para aplicação A segunda dose Garantindo o cumprimento Do esquema vacinal A subsecretaria de vigilância Em saúde SDS Em que o ofício Aos 92 municípios Afirmam Seja de extrema importância Que os responsáveis técnicos Dos gestores municipais Organizem suas ações De imunização Pelo exame Se ele é encasado No programa nacional De imunizações PNI E de acordo Com o número de doses Que serão aplicadas no dia Para que o frasco Multidoses Seja utilizado Em sua plenitude Denúncias de irregularidades Na vacinação São encaminhadas Imediatamente Aos órgãos de controle Doses recebidas Entregues Entre os dias De janeiro Novo de TV A S e A S Recebiam 1.040.320 Doses de vacina Contra Covid-19 Sendo 855.320 Da Coronavac E 185.000 Da Oxford-AstraZeneca Já foram entregues 614.690 doses Dos 92 municípios Dessas 244.560 Foram destinados A segunda dose Da Coronavac Para atender a população Que recebeu as doses Enviadas no primeiro Lógico Do dia 20 de janeiro Público prioritário A S e A S Esclarece Que a definição Dos grupos prioritários Para a primeira fase Da vacinação Contra Covid-19 Foi estabelecida Pelo programa Nação As Imunizações PNI Por meios De decisões Tomadas Por comissão Tripartite O Estado Segue a recomendação Do Ministério da Saúde De equação As orientações Dos municípios Neste primeiro momento Foi definido Um grupo prioritário Composto por Profissionais da saúde Que atuam Na linha de frente Para o combate A Covid-19 E na vacinação Pessoas com 60 anos Ou mais Vivendo em abrigo Dos vírus Pessoas maiores De 18 anos Com deficiência Institucionalizadas Trabalhadores Dessas instituições E povos indígenas Vivendo em terras indígenas Balanço de vacinação Até as 9 da manhã Desta terça-feira Dia 9 de fevereiro 92 mil Se registraram 270 mil E uma Pessoas imunizadas Contra Covid-19 No Estado O balanço Foi registrado Ou melhor Foi realizado Por meio de busca ativa A partir da gerência De imunização Da vigilância epidemiológica Da subsecretaria De vigilância de saúde Junto às coordenações De gerência De imunização Do momento Do momento Do momento Do estado Covid-19 Covid-19 Guarda municipal E polícia militar Vão coibir Aglomiações No carnaval Festividades de carnaval Estão proibidas Na cidade Por causa Da panda Emia As critérias de saúde Públicas De Teresópolis Através da guarda Civil municipal Realizará patrulhamento Especial Em conjunto Com o 30º Batalhão Polícia Militar Entre os dias 11 e 16 de fevereiro Para abrir festividades De carnaval Pelas vias públicas Bares Clubes E casas de festas O objetivo É fazer cumprir As determinações Do decreto municipal 5462 de 2020 Publicado em edição extra Do Jair de Cicera Eletrônica No último dia 5 Este mês E que proíbe Até o dia 23 de fevereiro A realização de Vendas públicas Afim de evitar o contágio Da produção Pelo senhor Navarro E o aumento Do número de casos Do Covid-19 Nós nos reunimos Com o comando A polícia militar E montamos no efetivo Para intensificar O policiamento E a fiscalização Especialmente neste período Atualmente Atuaremos Para evitar A aglomeração Em estabilidade Vias espaços públicos Como Ou melhor Tanto A aglomeração Em estabilidade Vias espaços públicos Como Para ver denúncias A população Sobre a realização De eventos Externa Vadesco E por conta A pandemia Estão proibidos Por decreto Municipal Explica Gil Wellington Comandante Da GCM E subsecretário De segurança Pública GCM É Guarga Civil Municipal Polícia Federal Deflaga A operação Que investiga Superfaturamento E dispensa De licitação No Lafrey E Guim Operação Desmascarados Investiga Possível Direcionamento De procedimentos Para Dispensa De licitação No âmbito Do Hospital Universitário Afrey Guim Da Unirio Para a Acredição De equipamentos De proteção Individual Durante A pandemia De covil De 19 A Polícia Federal Deflagrou Na manhã Desta quarta-feira A operação Desmascarados Que investiga Possível Direcionamento De dispensa De licitação No âmbito Do Hospital Universitário Afrey Guim Da Unirio Para a compra De equipamentos De proteção Individual ETI Durante A panda Emia De covil De 19 A Polícia Federal Também Apoio Descrito De dinheiro Público Mediante Sobre o preço Dos materiais As suspeitas De irregularidades Estão Consubstanciadas Em documentos Elaborados Do setor De auditoria Da empresa Brasileira Serviços Hospitalais EPCER E também Ou LCEH E também Em relatório De fiscalização A CGU As auditorias E as investigações Indicam o favorecimento De determinado grupo De empresas Que para cometimento Dos delitos Contavam com a Conivência De funcionais Públicos Em apenas Uma dispensa De licitação No valor de 1.280.450 Para a aquisição Dentre outros itens De 6.500 máscaras E 6.500 lamentais Para os preços individuais Respectivamente De 47.80 E 49.50 Enquanto que Tais itens Foram cotados Em chamamento público Da EBSER H Respectivamente Por 12.50 E 15.00 Neste caso A CGU 12.50 Quer dizer 12.50 Neste caso A CGU Apontou Sobre o preço Do valor De 650.270 Reais E um subfaturamento De 398.494 Além de Força e indício Da montagem Do processo Realizado pelo Hospital Universitário Gafreirinho Além disso Apura-se Que Provavelmente O quadro societário As empresas beneficiadas Seja integrado Por laranjas A ação De Quarta-feira Desta quarta-feira Conta com a participação De 30 policiais federais Que cumpriam Cinco mandados De busca e apreensão Nas cidades do Rio de Janeiro Tijuca Maracanã Injetaia Paraguá E Duque de Caxias Os mandados Fomos pedidos Pela quinta Para a Federal Criminal do Rio de Janeiro E os investigados Respondem Pela prática Dos ricos Organização Criminosa Perculato E fraudes Sem hesitação Estado do Rio Paga salário De janeiro A servidores Nesta sexta-feira Deposto Alcançará Mais de 400 mil Funcionais Ativa Aposentados Pensionistas O pagamento Do salário De janeiro Cairá Na conta Do funcionalismo Estadual Do Rio Nesta sexta-feira Dia 12 Désimo dia útil No mês seguinte Acabalhado Conforme Preter o calendário Oficial O depósito Alcançará Os 465.787 Ativos Inativos Pensionistas De acordo Com o governo O valor líquido Da folha salarial De janeiro É de 1,79 bilhão Os pagamentos Serão efetuados Ao longo do dia Mesmo após O término Do expediente Moncário Por maioria Dos votos SPF Decide Liberar Mensagem Da Lava Jato A Lula O resultado É uma vitória A defesa De Lula Que pretende Analisar As conversas Para colocar Em suspensão A situação Do juiz Sérgio Muro Enquanto esteve A frente A 13ª Vá de Cositiva Em uma nova Derrota Da operação Lava Jato Os ministros E Carlos E Mandowski Casson Nunes Marques Que iniciou nesta terça-feira Dia 9 O julgamento de um recurso Apresentado por um grupo de sete procuradores da república Da capitania Que o ex-coordenador da força da EFA Da Lava Jato Em Cositiva Deutão Lando Contra o compartilhamento das mensagens Da Lava Paz Lajato Para Lewandowski Nunes Marques E Carmen Lúcia O grupo não tem legitimidade Para apresentar o recurso E contestar o compartilhamento das mensagens Caberia para o quadril A Gela da República BGR É extremamente grave Impactante O que Dei à tona E que deve causar perplexidade em todos aqueles Com o mínimo conhecimento do que Seja o devido processo legal Não estou entrando no mérito Apenas concedi a defesa Que tivesse acesso a elementos de convicção Que estavam em poder do Estado E que se encontravam no bujo de uma ação penal Na qual os tais hackers Foram condenados com base Inclusive numa primeira perícia No material arrecadado Disse Lewandowski Ademais Como já se viu A pequena amostra do material Corrigido até agora Já se afigou Ata a evidenciar Ao menos em tese Uma parceria indivídua Entre o órgão jogador e a acusação Além de trazer aluno E tratativas internacionais Que ensejaram a presença De numerosas autoridades estrangeiras Em solo brasileiro As quais Segundo consta Intervieram em investigações Aparentemente A revelia dos termos deslegais De modo especial Naquelas referentes A Odebrecht O objeto específico Desta reclamação Com possível prejuízo A reclamante A que o setor ministro O ministro Cassio Nunes Marques Concordou com o colega Mas observou Que não estava fazendo Qualquer juízo de mérito Acerca de travalidade A autenticidade Do material coletado Na operação Limito-me Portanto Nos precisos Termos do voto Que o ministro Relatou O ministro relatou A conferir A acesso a defesa O reclamante Ao referido material Permitindo assim O fiel cumprimento Da decisão Ressaltou A ministro A ministra Carmem Lúcia Foi na mesma linha Não me pronuncia Sobre licitude Validade jurídica Sequer sobre A eficácia Dos dados Que se tem Nestas comunicações Observou a ministra A polícia Tem acesso a dados O ministério público Tem acesso aos dados E a defesa Não tem acesso aos dados Já o relator Da operação Lava Jato No STF Ação Fachin Acolheu em parte O pedido Dos procuradores De Curitiba No sentido De impedir Que Lula Usa as mensagens Em qualquer ação O judicial Até uma posição Do plenário Do STF Sobre a validade Das cobras O que se tem Para além Da questão Da legitimidade É o exame De planecimento Integral Do material Apreendido Na décima Dada de Brasília Frisão Ministro Durante o julgamento Gilmar Mendes Reforçou as críticas De que Moro Atuou com imparcialidade Na investigação Já é possível Depreender O funcionamento De uma certa Combinação De institucionalidade Permanente A ser em verdadeira As mensagens Entre o juiz E os ex-membros Da força-tarefa Da operação Nova Jato Isso tudo Recebe essas mensagens Afirmando Interesse Um grupo de sete Procuradores Entrou com recurso No Supremo Contra a decisão Do ministro Que deu aval Com o compartilhamento Das mensagens Da Lava Jato Com Lula Pois o presidente Lula Não foi vítima Da operação Spoof O aparelho dele Não foi hackeado A ele Falta no nosso entendimento O interesse De ter acesso A esse material Diz o advogado Marcelo Nofelmar Que defende Lula A defesa Dos procuradores Pede ao STF Que seja refogada A decisão De Lewandowski Ou para que Lula Seja obrigado A devolver as mensagens Já obtidas Também quer em que o STF Impeça o ex-presidente De usar o conteúdo Da Lava Jato Para qualquer finalidade Que seja Inclusive defesas judiciais O objetivo Da defesa de Lula É fazer um pente fino Nas mensagens Para tentar reforçar As acusações De que o ex-juiz Federal Da Lava Jato Encarava Como um inimigo Ao condená-lo A nove anos De prisão Por corrupção passiva E lavagem de dinheiro O resultado Do juramento De quarta-feira Portanto Pode implementar O caminho Para o ex-presidente Da República Enforçar As quartas De terça Portanto Pode implementar O caminho Para o ex-presidente Da República Enforçar As físicas A atuação De Lula Na operação Vaza Jato E derrubar Em outro julgamento A condenação Que foi imposta Um processo Tríplice Igual ao Jato O tríplice Igual ao Jato No excesso As versões Do Natal Quando se requer Apenas medidas De emergência Surge o advogado De Lula Competição Pleiteando Compartilhamento Da Spoofing Dados esses Que nada tinham a ver Com a causa Inicial da reclamação Resposta O que foi A do Jato Da República Cláudia Sampaio Marques Ao defender A derrubada As decisões De Lewandowski O Ministério Público Entende Que o que aconteceu Nesses autos É de extrema gravidade Nunca havia Uma situação Dessa magnitude O ex-presidente Tem a seu controle Em materiais Relativos A oposições Políticas Que envolvem Dezenas pessoas A história Julgará Certamente O que está Acontecendo Nesses autos A que acertou A sua procuradora A acesso No mês passado Levanowski Determinou Que a décima Vai Criminal Distrito Federal Compartilhasse Com a defesa De Lula Em um prazo De até Dez dias As mensagens Que lhe digam Respeito Direto E indietamente Bem assim Aliás As que tenham Relação Com investigações E ações Penais Contra ele Movidas Na justiça Federal De Curitiba Ou qualquer Outra Justiça Na decisão De Dezembro O Ministro Supremo Indicou Ainda Que os Arquivos Da Spoof Somam Cerca de 7 Terabytes De memória Envolvendo Inclusive Terceiras Pessoas Nessa Linha O investigado Reforçou Na ocasião Que os Dados E informações Relacionais A tais Pessoas Deveiam Permanecer Sobre Rigor O sigilo A defesa De Lula No entanto Alegou A Lewandowski Que Aquela Decisão Não foi Integralmente Cumprida O que Levou O Ministro A ampliar O acesso Do critista As informações Obtidas Na investigação Não estamos Tratando De conversas Pessoais Familiais Entre amigos Mas de conversas Entre agentes Públicos Que ocorrem Em aparelhos Funcionais E que dizem Respeito A processo Que ocorre Na justiça Brasileira Estamos Falando Aqui Da prática De Ações Consessuais Estão A gente Para esconder Relações Púrias O que Acontecia Fora Os canais Oficiais Afirmou A nossa sessão Esta terça-feira O advogado Frixão Zanin Martins Afirmou de Lula Este material Não diz respeito A intimidade De nenhum Procurador Diz respeito A um grande Escândalo Que está ocorrendo No sistema De justiça Do nosso país Aqui Santo Martins Lula Lula Tem alta Após passar 4 dias Internada Em São Paulo O ex-presidente Deu entrada No hospital Civil Ibanese No último sábado Dia 6 Com quadro De bacteremia O ex-presidente Lula Deu entrada No hospital Civil Ibanese No último sábado Dia 6 Com quadro De bacteremia As informações São da assessoria Teitista Segundo Nota Lula Passou 4 dias Internada Até receber Álcool No hospital No manhã No dia Desta Desta Feia Dia 9 O paciente Se encontra Quimicamente Estábil Tranquiliza A assessoria Que informa Que o ex-presidente Foi medicado Com antibióticos A bacteremia É uma doença Que leva a bactérias Para a corrente sanguínea Podendo causar Infecções graves Também Temos Muito bem, muito bem, muito bem Lembrando que este é o seu jornal André Mourinho, Jornal, cheio de notícia até o fim Sérgio Moro, alvo de protesto durante este seminário Explica Vaza Jato A responsável pela manifestação é uma mulher Que entrou com qualquer nome na chamada de vida Sérgio Moro, juiz responsável por liderar a operação Vaza Jato Foi alvo de protesto durante este seminário online Nesta terça-feira, dia 9 Moro, escreveu mensagens da hashtag Em um cartaz exibido durante o webinário Que tratava sobre a operação A responsável pelo protesto é uma mulher Que entrou com qualquer nome na chamada de vida Vaza Jato é o título de uma série de reportagens Divulgados inicialmente pelo The Intercept Brasil Que foi o primeiro veículo de comunicação Que teve acesso ao material obtido por hackers Posteriormente a Polícia Federal Criou uma operação para encontrar os responsáveis Que invadiu os celulares de figuras Como o deputado da Lanhol, Sérgio Moro e Jair Bolsonaro A defesa dos presidentes de Lula Conseguiu o programa federal SPF no final de janeiro O acesso à íntegra das conversas entre o Muro E procuradores da operação Justiça não aceita recursos de defesa E Onilé, Sérgio Queiroz Vão a juí popular Eles respondem pela morte da vereadora Marielle Franco E o motorista Anderson Gomes Executados em março de 2018 O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJJ recusou com unanimidade Nesta terça-feira O recurso de defesa do PM Informado, Rony Lessa E o ex-PM, Elcio de Queiroz Para não irem à chave popular Eles são acusados pelo município da vereadora Marielle Franco E o motorista Anderson Gomes Que aconteceu no dia 14 de março de 2018 No bairro Estácio Na região central do Rio Rony e Elcio respondem Por um município triplamente qualificado Os desembargadores TJJ Tomaram a decisão Após ouvir a defesa e acusação Em audiência por videoconferência A magistrada Cátia Maria Paula Menezes Monerar Diz que a prova oral colhida nos autos Trouxe séries do contrato de indícios Da participação ativa dos réus no crime Ela disse ainda Que foi um número de depoimentos De durações expressivas Que cabe ao juiz popular analisar E decidir a procedência dos mesmos Durante o julgamento do sistema privado A advogada de Mônica Benício Viva de Marielle Alegou que o crime foi praticado Por motivo torpe Mediante a emboscada Que dificultou a defesa das vítimas Mônica Benício Atualmente vereadora Da cidade de Rio de Janeiro Além disso O privado alegou Que foram recolhidos Indícios suficientes Para que Rony e Elcio Sejam submetidos ao julgamento Pelo conselho de sentença A quem caberá julgar As duas responsabilidades diretas Pelas mortes da deputada E do motorista Além da tentativa de assassinato Da assessora da parlamentar Fernanda Chates O caso que ganhou repercussão Nacional e internacional Pela crueldade Em que se encerrou A vida de uma mulher negra Ensejou uma atuação complexa Profunda e cuidadosa As instituições responsáveis Por sua investigação Na fase policial Foram ouvidas mais de 200 pessoas E produzido um vasto Conjunto de provas técnicas Relatórios destacados Pelo Ministério Público Disse o debate A advogada de Mônica Disse ainda que Rony Lessa Antes do crime Pesquisava sobre diversas pessoas Ligadas ao partido político Em Maiele do PSOL Ficou comprovado Que o PM informado Pesquisou exaustivamente Sobre os aliados da vereadora A partir de fevereiro de 2018 Um mês antes do crime Foi pesquisado os locais Em que Maiele frequentava Além de sua rotina Constam nos autos Indício suficiente Que Rony Lessa Também pesquisou E adquiriu Objetos que foi auxiliado Na execução E arcobertamento Do crime Concluiu Lessa e Queiroz Respondem por Dois homicídios Triplamente qualificados Por motivos Corpos Emboscados Sem dar chance De defender as vítimas Eles estão presos Em presídios De verão de Porto Velho E o crime Com o problema Criminosos Sequestram ônibus E fecham rua Da Vila Aliança Moradores relatam Intenso de outeio Na comunidade Desde a madrugada Bandidos sequestraram Um ônibus Na manhã Desta quarta-feira Para fechar uma rua De acesso Da Vila Aliança Encerrando Camarã Na zona oeste Do Rio E tentam impedir O trabalho Da polícia militar É o segundo dia Seguido Que criminosos Utilizam veículos Para bloquear vias Na comunidade Um blindado Circula no local Criminosos Também atiraram Fogo Em sato de lixo Na região Moradores Relatam Intenso de outeio Na comunidade Desde a madrugada Imagem do helicóptero Da TV Globo Registra um ônibus E um caminhão Bloqueando a estrada Da Taqualau A assessoria De imprensa Da Secretaria De Estado De Polícia Militar Informa Que policiais militares 14º Batalhão Polícia Militar Em Bangu Estavam em patrulhamento Pela comunidade Vila Quente Na zona oeste Da cidade do Rio Quando foram atacados Por disparos De armas de fogo Até as oito da manhã Não havia ocorrência De prisão A apreensão Relato de possíveis feridos Equipes Seguem Policiamento Extensivo Na região A operação Termina com 4 mortos Na terça-feira A operação Delegacia de combate As drogas As drogas decode Nas comunidades Do Ebu Coelho De violência De violência De violência De senador Camarão Para o resto do Rio Terminou com a morte De 4 pessoas E a localização De um cemitério Planestino Na ação Dez pessoas São presas E 11 carros roubados E recuperados Segundo a Polícia Civil A ação tem como objetivo A checagem de denúncias Para coibir A atuação De milicianos As comunidades Da região A organização Criminosa Tem autorizado Moradores Com o fechamento De ruas Com barricadas Exploração De serviços básicos E até mesmo Com a prática De crimes ambientais Na Via Aliança A gente se localizar No cemitério Planestino Em uma área desmatada De acordo com a polícia A região Seria explorada Futuramente Pela narco milícia Que atua Na região Com construções Irregulares Já na comunidade Do Ebu E na Coreia Um criminoso Foi morto Durante um confronto Ele chegou a ser Socorrido Mas não resistiu Com eles Agentes apreenderam Uma pistola E uma granada Posteriormente Três criminosos Armaram uma emboscada E atacaram as agentes Eles invadiram Uma casa E fizeram Os moradores Residentes Na entrada Dos policiais Na residência Houve confronto Três suspeitos Fomos baleados E também não resistiram A família Foi libertada E a perícia Foi realizada no local Com o grupo Foram apreendidas Duas pistolas Um fuzil André Moinho Volta já já Não saia daí não Eu volto Com outras informações Para você Aqui no canal André Moinho Um canal cheio de vídeos Até o fim Caramba, André Moinho Sim, tira-se Tá todo mundo no Mac E todo mundo tem a sua mania Isso é Maczice A minha Maczice A minha Maczice é Molho ranch Em tudo Sundae Com calda de morango E calda de chocolate Eu quero Big Mac Com molho extra E piquins extra E você, pequenininha? A minha é colocar nuggets Dentro do cheddar Eu gosto de batata Tá todo mundo no Mac Cada um Com a sua Maczice Com a sua Maczice Tem no Magalu Tem no Magalu Brincar de boneca Tem no Magalu Batizou bicicleta Tem no Magalu Slide bem melega Tem no Magalu Pode olhar que tem Tem no Magalu Skate maneirão Tem no Magalu Tem ciclo e dragão Tem no Magalu Jogos e diversão Tem no Magalu Brinquedo de montão Tem no Magalu Tem no Magalu Se você trabalha com alfabetização de crianças Tenho boas notícias O Governo Federal por meio do Ministério da Educação está lançando o curso ABC Alfabetização Baseada na Ciência Oferecido pela Capes em parceria com renomadas instituições portuguesas O curso faz parte do programa Tempo de Aprender É totalmente gratuito e online Inscreva-se já em alfabetização.mec.gov.br Ô meu consagrado Quer um lanche nível Fanta? Então abre a geladeira golinho de Fanta Aí Lanche 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 Para se proteger do coronavírus o Governo do Estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia O Rio de Janeiro precisou fechar Agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida Use máscara sempre que sair de casa Lave sempre as mãos e quando não puder use álcool em gel e nada de aglomeração Uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Muito boa tarde Apresentador da Globo, Léo Batista É vacinado contra a Covid-19 Jornalista tem 88 anos O apresentador de 88 anos, Léo Batista Recebeu nesta terça-feira, no Rio de Janeiro A primeira dose da vacina contra a Covid-19 Segundo o calendário de vacinação O jornalista foi acompanhado Pela equipe do Globo Esporte Que deve transmitir uma reportagem Sobre acompanhamento nesta quarta-feira Léo Batista tomou a vacina Com uma camisa da campanha Vacina sim, do Globo E recebeu uma homenagem ao EsporteV Que publicou as fotos Apresentador em uma rede social Confia homenagem ao EsporteV a Léo Batista Léo Batista vacina Eu estou feliz Foi o que publicou a conta EsporteV a Léo Batista 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 De 28 anos A denúncia foi feita na delegacia do município de San Isidro E a promotora do caso E a promotora do caso Laura C. Santos King Fez a atuação O caso aconteceu no fim de 2020 Envolve jogadores Thiago Almada É o Thiago Almada E Miguel Brissuela De acordo com os depoimentos O crime teria acontecido na casa de Juan Martín Lucero Outro jogador do Belez E fazia uma festa em seu condomínio em Buenos Aires A vítima afirma ter mantido uma relação sexual com sentido com Thiago Mas ele se incomodou com a presença de Grissuela no quarto Até o momento o Belez ainda não se pronunciou sobre a denúncia O clube criou um departamento específico para lidar com este tipo de situação Envolvendo jogadores e sócios PM encontra em lixeira Medalhas roubadas na casa do dinasta Arthur Nori Ladronhas deixam cartas de desculpas Medalhas foram localizadas no Jardim Adalgias Após a anúncia anônima Ladrões disseram na carta que haviam limpado as medalhas E estavam arrependidos do crime A atleta pediu nas redes sociais que devolvessem as conquistas Que não tinham valor financeiro, apenas sentimental A Polícia Militar de São Paulo localizou nesta terça-feira dia 9 Em uma lixeira em frente a uma casa em Osasco Na região metropolitana de São Paulo As medalhas roubadas há 4 dias na casa do medalhista olímpico Arthur Nori O assalto ocorreu na sexta-feira dia 5 no bairro da Lapas São no oeste da capital paulista quando dois homens entraram na residência dos atletas Rendeu e amarraram duas pessoas Foram levadas a casa 15 medalhas e itens sem valor financeiro do atleta Segundo a PM, as medalhas foram localizadas após uma denúncia anônima Ajudarzinho a dar os dias em Osasco na noite desta terça E foram levadas para a sede de uma companhia da PM na cidade Onde o ginásio foi pessoalmente retirado Sendo fotografado ao lado do policial que encontrou os pertences dele Muito, muito obrigado pela corrente, por compartilharem o roubo Recuperar todas as medalhas Estou me tremendo todo E vocês não imaginam a emoção que é Muito obrigado Polícia Militar, Polícia Civil, Marcelo, Dilsson, Soldado Luz Soldado Marie Veículos de comunicação Soldado Marie, né Veículos de comunicação, TV, amigos, família Todos que estavam se mobilizando Amém Recuperados em Osasco Gratidão a todos Escreveu a honoria em sua conta no Instagram Junto com as medalhas Havia uma carta escrita de próprio punho Supostamente com os criminosos que participaram da ação No texto de Segunda PM Os ladrões disseram que estavam arrependidos E que haviam limpado as medalhas No texto Os supostos criminosos Escreveram ainda No texto Os supostos criminosos Escreveram ainda Segunda PM E se soubesse que era de Nori Não teriam roubado O que espera que o atleta Obtenha mais condecorações Defendendo o atletismo brasileiro No dia do assalto Uma mulher de 64 anos Funcionada à casa Foi rendida pelos dois homens Quando se dirigia até a porta De entrada da residência Que dá acesso à garagem De acordo com ela Os supostos Entraram no imóvel Em seguida E levaram medalhas Uma mochila Chaves de um veículo E uma carteira de habilitação A do profundo Em seguida Sem levar o carro Que estava na garagem O caso foi registrado Como roubo consumado No sétimo De céu da lava E que E ainda Está em investigação Apelo nas redes sociais Em postagens Nas redes sociais Arthur Nori Relatou Que dois funcionais Fão amarrados No episódio Um deles Foi trancado No banheiro No banheiro O atleta Relatou ainda Que os ladrões Alvaram ao menos Quinze medalhas De troféus Banhados em ouro Sem valor financeiro E outros objetos pessoais Com a chave De um carro Sem veículo Que estava na garagem Ele pediu Que as medalhas Sejam devolvidas Devido ao valor gigante Apesar de apenas Simbólicas Tristeza Hoje entrar na minha casa Caso do terça-feira Além do difícil momento Que passamos Os bandidos Levaram todas As minhas medalhas São objetos simbólicos Mas elas representam Todo o meu senhor Trabalho e dedicação Fiquem tranquilos Graças a Deus Está tudo bem comigo Quero continuar o meu trabalho Para trazer minhas medalhas Para casa Minha tentativa Com essa vida É pedir ajuda Se vocês souberem Que essas medalhas Sejam sendo mentidas Em algum lugar Me avisem E devolvam Elas têm um valor gigante Para mim Escreveu o atleta Nas redes sociais O GE Informou Que as principais medalhas Conquistadas pelo atleta O bronze Nas unidades Do Rio Em 2016 E o ONU Mundial De 2019 São guardados Em outro lugar E não foram levados Para os filhos nossos Em entrevista O atleta Disse que a polícia Recolheu imagens De câmeras de segurança E realizou perícia No local Para tentar Descobrir os autores O que Neto Afirma Que quase acertou Com o Flamengo Para substituir Essa carreira Eu quase Assinei um contrato Com o Flamengo Na época Que o Zico Foi jogar Na Udinese O Jorge Lau Tentou Me contratar Conversei com ele Foi uma experiência Muito legal Que tive Por que você Vim pro Flamengo Jogar Em um clube Tão grande Um dos maiores Clubes do mundo Tenha sido uma honra Vestir a camisa Dez Vizico Contou o apresentador Em vídeo No seu canal Do Youtube O próximo desafio Do Flamengo Será contra o Corinthians No próximo domingo Pelo Brasileiro Com o gol Na prorrogação Manchester United Bate o West Ham E avança Na Copa da Inglaterra Omisso em campo O time de Londres Teve apenas 39% De posse de bola Três finalizações E apenas Uma na viação No gol Nesta terça-feira Dia 9 Manchester United Venceu o West Ham Por 1 a 0 No Old Trafford Em partida válida Pelas oitavas de final Na Copa da Inglaterra O único gol Na partida Foi marcado Na prorrogação Por Neck Tumny Fabianski Salvo o West Ham Aos 26 minutos No primeiro tempo Em cruzamento de escanteio O zagueiro Dos Red Devils Lindelof Subiu mais alto Do que todos E conseguiu Um bom cabeceio No canto do gol No entanto O goleiro Fabianski Se estipou todo E evitou o gol Do United Domínio Mas pouca eficiência Manchester United Dominou O primeiro tempo Teve 69% De posse de bola E oito finalizações Mas apenas Uma na direção Do gol O goleiro Fabianski Já o West Ham Com apenas 31% De posse E uma finalização Que não foi na direção Do gol De Henderson United Desperdiça Logo aos 7 minutos Do segundo tempo O Rashford Despercidou uma chance Escola de gol Em cruzamento Na área Deu a jeito Agora eles Deu em Marshall E subrupa O Rashford Sozinho Na entrada Da pequena área Dentro da finalização Contudo Fabianski Saiu bem do gol E salvou o time Em Londres Gol com o dedo Do treinador Aos 7 minutos Da prorrogação Os Reddados Finalmente Balançaram as reis Em contra-ataque Puxado por Malshaw Bruno Fernandes Tocou para Fred Usar na área A zaga Conseguiu o corte Mas a bola Sobrou para Rashford Que tocou Atrás Para McTominay Bater no canto De Fabianski O meio-campista Escocês Estava no banco De reservas Foi colocado em campo Por Só os Esquiar No decorrer Da segunda etapa Do tempo Regulamentar Omissão O Esham Não conseguiu Não chegou perto De sair do confronto Para a vitória O time londrino Teve apenas 39% de posse de bola Três finalizações E apenas Uma na direção do gol Dave Moss O técnico Fez quatro substituições Mas não conseguiu Evitar a eliminação Júlio Cesar Lamenta não ter conquistado Títulos expressivos Com o Flamengo Ex-goleiro Também afirmou Que tudo Que tem hoje Deve ao Flamengo Ídolo do Flamengo Júlio Cesar Participou de uma reportagem Especial Do Players Tribune Durante a entrevista O ex-goleiro Falou sobre sua ligação Com o Flamengo E lamentou Não ter conquistado Nenhum título Relevante Pelo clube de coração Infelizmente Nunca conquistei Um título de grande De produção Com o Flamengo Durante as quatro temporadas Em que foi titular Entre 2000 e 2004 Lutamos contra o rebaixamento Em três anos Ainda sobre o rubro negro Júlio afirmou Que é muito grato Por tudo Que viveu no todo Além disso O ex-goleiro afirmou Que tudo Que tem hoje Deve ao Flamengo Olha Eu sou muito Flamengo Nasci no Rio de Janeiro Comecei no clube Quando eu tinha nove anos de idade A instituição Me formou Como pessoa e jogador Eles me pagaram Por meu salário E colocaram comida Na minha casa Foi lá Que eu fiz Administração Profissional De 17 anos Finalizou FIFA exclui Dois jogadores Do Mundial de Clubes Segundo o comunicado Arli Eles não seguiam Um protocolo sanitário Contra a Covid Adversário Do Palmeiras Na disputa Do terceiro lugar No Mundial de Clubes Nesta quinta-feira Nesta quinta-feira Ao meio-dia Pelo horário de Brasília O Arli Está proibido Pela FIFA De utilizar Dois jogadores Em comunicado O clube Gibson Informou Que Hussein El-Shahat E Mahmoud Karaba Foram Explosos Da competição Porque não seguiam Um protocolo sanitário Contra a Covid-19 Não há Outras informações Sobre o qual Das medidas Não foram cumpridas O Al E o Arli Apenas informou Que aconteceu Após a derrota Por 2 a 0 Com a Bayern De Munique Na sem final Entretanto O impedimento Dos dois jogadores Mostra a política De violência a 0 Prometida pela FIFA Em caso de não cumprimento Com o protocolo sanitário O Mundial da FIFA É disputado Em Doha No Catar Após a disputa De terceiro lugar Entre o Almeida E o Al-Arli Bayern de Munique E o Tigres do México Fazem a grande final Às 3 horas da tarde Bayern tem seu Al-Arli Com dois gols De Lewandowski E a final do Mundial De clubes Contra o Tigres O Bayern de Munique Está na final Do Mundial de clubes Nesta segunda-feira Os Bavos Sem dificuldade Sem goleado Com o show De Robert Lewandowski Venceram o Al-Arli E irão fazer a decisão De torneio intercontinental Contra o Tigres O AML Os gols da vitória Da equipe alemã Foram marcados Pelo artilheiro polonês Robert Lewandowski Às 6 minutos Da primeira etapa E aos 40 Da segunda O primeiro tempo Foi de amplo domínio Da equipe alemã Mas Apesar do gol inicial Os Bavos Foram empilhando Outras chances Sem sucesso A primeira Veio logo A 7 minutos Gnabry Recebeu o cruzamento E cabeceou Com o perigo Por cima da travessão 4 minutos depois Foi a vez De Müller Aparecer na partida O alemão Cabeceou com o perigo O goleiro E o Xenawi Espalmou Para a escanteira 2 minutos depois Gol do Bayern E sempre ele Robert Lewandowski Com o manco E ficou chute cruzado E a bola Acabou A chute Gnabry Na área O alemão Ajeitou para o polonês Que com muita calma Diante de vários marcadores Marcou Aos 23 Quase o segundo Mark Rocha Novidade da escalação Recebeu Na área Bateu cruzado E a bola Passou rente Atrás 5 minutos depois Gnabry Chances atrás da outra Como no primeiro tempo O Bayern Só voltou a criar Os linhas 3 Papa Cruzou da direita A zaga Do Alarli A passou errada E quase marcou contra Aos 40 O Bayern matou o jogo Sané recebeu de polícia Na linha de fundo Cruzou na cabeça Do Lewandowski E só teve o trabalho De empurrar para as vezes Segundo palco Sozinho Para fazer o segundo Na partida Ficha técnica Baird O Bayern de Munique Dois Al-Ahrli Zero Os gols Robert Lewandowski Marcou duas vezes Para o Bayern de Munique Al-Ahrli As calções El-Shenawi Han-i Banuni Ash O Banomi Ashraf Imalu Substituído por Ibrahim O Ibrahim Ibrahim O Ibrahim Ibrahim O Ibrahim Como que é Fatih El Souliya E Afshah Substituído por Dien El-Shahat Substituído por Mossam Tahir Mohamed Substituído por Mohamed Sheriff E Caraba Substituído por Voalia Técnico Pizzo Mossimani Já O Bayern de Munique Neuer Papa Boateng Substituído por Sil Alaba E Davis Marc Roca Substituído por Tolisso Kimmich E Thomas Müller Substituído por Choco Motin Coman Substituído por Musiala Gnadri Substituído por Sané E Lewandowski Técnico Hans Flick Estatísticas 29º gol de Lewandowski Em 27 jogos Pelo Bayern Na temporada E Lewandowski Fez o gol na 11ª Compensão Diferente da carreira Bayern Completou 58 jogos Seguidos Fazendo gol Um ano Última vez em branco Foi em 9 de fevereiro Próximos jogos Os dois times voltam a campo nos próximos dias pelo Mundial Quinta-feira dia 11 de fevereiro ao meio-dia Palmeiras e Al-Arli Já na quinta-feira dia 11 de fevereiro às 3 horas da tarde Tigres e Bayern de Munique Sendo estes dois jogos Missão esqueceu o lugar e final respectivamente Record Entram na briga Super a proposta do SPT E pode adquirir De ex-o-carioca Transmissão do torneio Que começa no final do mês Ainda é uma incógnita Depois a briga entre SPT e Rede Globo Para transmitir o campeonato carioca A novela ganhou um novo capítulo E um novo protagonista A Record TV surgiu em cima da hora Como interessada Enviou uma oferta à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro O FERG Para adquirir os direitos de transmissão Para a TV aberta da competição A proposta da emissora superou a da SBT Que era favorita até o momento E mudou completamente o rumo das tratativas Em janeiro A FERG recebeu o interesse de algumas emissoras Serviço de streaming pelos direitos carioca Que estão sem dono após a rescisão De contrato da Globo em 2020 As favoritas eram a SPT e a própria TV Globo Mas a proposta flexível da emissora e soluções Que incluía TV aberta PP View E transmissões no YouTube Agredou mais O cenário também mudou A proposta SPT antes apontada como favorita Encontrou a resistência de alguns públicos Como o Vasco E ficou insatisfeito com os valores propostos na emissora Logo as negociações cravaram E ficaram estagnadas No fim da última semana A Record TV decidiu oficializar uma proposta Para adquirir os direitos carioca A proposta agradou E os valores foram considerados ótimos Somados a isso Os números seriam superiores Ao que foi proposto pelo SPT Agradando aos clubes Com a formalização da proposta da Record A FERG enviou um comunicado nesta terça-feira dia 9 Aos clubes do campeonato de carioca E convidou os presidentes dos clubes Para uma reunião Marcada para a próxima quinta-feira dia 11 O encontro que será realizado na sede da entidade Irá discutir valores e condições da proposta da emissora Entendo o caso O campeonato de carioca Teve o contrato rescindido pela TV Globo em 2020 Após o embólio causado pela MP do mandante Que já expirou Na ocasião O Flamengo que não tinha contrato formado com a Globo Optou por transmitir os seus jogos de mandante Por outras maneiras A emissora que assinou um contrato exclusivo Está em visão do campeonato Se sentiu lesada pela atitude Optou por rescindir o contrato com todos os clubes Bande confirma contrato com a Fórmula 1 até 2022 A principal categoria do automobilismo É transmitida pela TV Globo desde 1981 Agora é oficial O grupo Bandeirantes anunciou nesta terça-feira dia 9 Que transmitirá a Fórmula 1 nas próximas duas temporadas O contrato prevê exclusividade para a Bande Nas 23 corridas do calendário de 2021 Além das provas de 2022 Assim como aconteceu nos últimos anos com a TV Globo Os treinos classificatórios Serão transmitidos pelo canal de PV Para assinar todo o grupo Agora será o Bande Sports Nele também passaram as provas de Fórmula 2 e Fórmula 3 O Brasil representa um dos cinco maiores mercados do mundo Em audiência e faturamento da Fórmula 1 Voltar a ser a casa da categoria Depois de 41 anos É motivo de muito orgulho para nós Isso no comunicado Presente da Rede Bandeirantes Rádio e Televisão João João Ex-Bandeirantes de Rádio e Televisão Johnny Saad Conheceu como João Saad A Bande transmitiu pela última vez Uma corrida de Fórmula 1 em 1980 Para o retorno da categoria A emissora contra A Com o comentário de Reginaldo Leme Já anunciado Há também a expectativa de que a repórter Mariana Beck Que deixou a TV Globo Também participe das transmissões Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Negudi, Projota, Calconca e Lumena são acusados de intolerância religiosa Após ironizarem o Chico Orixá Xangô Na noite desta segunda-feira Em conversa no quarto O Nego Di fez um trocadilho de respeitoso com a entidade Lumena é adepta do Candomblé E junto com seus amigos Ionizou a Umbanda Região de Lucas Penteado Eu Xangosei Disse o humorista Arrancando gargalhadas os colegas Cheguei a Xangozar no quarto Ave Maria Completou Depois foi a vez que Alconca Fazer o deboche Você falando é muito engraçado Eu chamei Xangô Disse a Rapper Imitando os trejeitos de Lumena Apesar de estarem ridiculizando Uma religião de matriz africana Lumena caiu na gargalhada E ainda lembrou uma conversa que teve com o Lucas Eu Xangosei Estou pelo certo com o meu orixá Você está pelo errado Ele está te abandonando Disse a baiana A cena causou revolta nas redes sociais Eu desejo que Xangô dê a resposta certa a cada um deles Me admiro Lumena Uma mulher de Candomblé Iniciada a tal Xós Compactuar com isso Disse uma pessoa nas redes sociais Vestir branco não pode não Explicar o Candomblé e suas origens Também não se atreve Agora ouvi uma piada de mau gosto Sobre Xangô Eu não sei quem é Xangô Mas sei que tem uma importância Para as religiões afro-brasileiras Aí está tudo bem Lumena É o que desagrada a nossa luta Como o outro internauta A chefa permanebucana Carmen Virgínia Xangô vai dançar A luja no dia que vocês forem julgados Não só pela justiça dos homens Mas pela justiça do Brasil inteiro Não mexam com o meu Xangô O ator é que o Brás reproduziu a cena no Instagram Eu só espero que o Xangô Eu só espero que o Xangô O senhor da justiça Apenas chamar o desrespeitoso Vestes quatro Qual o jogo E levar em conta Que eles estão tripudiando Do filho dele Num país em que a intolerância religiosa Mata pais e mães de santos Adeptos de religiões De matriz africana Presenciamos quatro pessoas negras Uma delas Se desiniciada Fazendo chacota a pé De um ex-participante Será desequilíbrio Ou cada um está Equilibradamente Vomitando sua verdade Ainda no BB Lucas Penteado Se nega a falar sobre K.O. Conká E projota no encontro Participante Desistiu do BB21 No domingo Foi desclassificado Do reality show Lucas Penteado Participou do encontro Na Globo Na manhã desta segunda-feira No bate-papo Com Fátima Bernardes O ator que está em São Paulo Falou sobre Sua participação Do BB21 Por uma videochamada Eu fui dormir Bem de ontem Para hoje Quer dizer No caso De domingo Para a segunda Foi muito rápido Até eu assimilar Tudo o que aconteceu Pelos vídeos Aliás Recebi um acolhimento Absurdo Muito obrigado Por todas as mensagens Todos os posts Muito obrigado A todo mundo Que me abraçou Dessa forma De seu ator Que contou O que levou A desistir do programa Eu estava lá dentro Para realizar O maior sonho Da minha mãe Que ia comprar A casa dela E que eu acho Que é o sonho Tem um lugar digno Para se aposentar Tudo isso Naquele momento Estava passando Pela minha cabeça Para isso A não aceitação De uma semelhante Foi algo avassalador E para mim Foi o ponto final Eu já havia sentido Uma energia ruim Eu já estava escutando Eu já estava escutando Uma voz me falando Sai Fica forte Esse programa é maravilhoso Mas se for para julgar Como algumas pessoas Desabaixa Quando Fátima perguntou A quem ele estava se referindo Lucas se esquivou Ah Eu não vou citar nomes Fátima Eu prego amor Que acredito Que seja a única coisa Que possa funcionar Disse o ator Que falou as atitudes De iluminação com ele Independente da opressão Que nós vivemos Também existe A reprodução Dessa opressão Houve um julgamento A parte dela Imagine que quando ela sair Ela vai conversar comigo A pressão do jogo Fez com que ela Não me olhasse no olho Não conversasse comigo Eu compreendo O que aconteceu ali O conselho Que eu pedi a ela É O que eu faço O que eu faço Quando eu sair daqui Onde eu encontro Essa coragem Para enfrentar Essa realidade Bissexualidade Lucas também contou Que não se surpreendeu Com a reação A sua bissexualidade Como eu sou ator A minha vida pessoal Não era pública No momento em que aceitei participar Eu falei para minha família Eu vou ser eu A gente usa uma máscara social Para ser aceito pela sociedade O mundo é muito violento Eu entrei me bebê E me senti seguro Mas na verdade Eu vi a reprodução Do que acontece Do lado de fora Diz Negos versus brancos Lucas contou Que se arrependeu De tentar fazer uma aliança Apenas entre as pessoas negras Entre todos os acontecimentos Talvez eu tenha metido Pela pelas mãos Eu achei que ia ser O único preto E eu vi mais sete É um oito semelhantes Falei Vamos nos unir Que vai ser uma final com oito Mas eu vi pessoas boas Que não são pretas Mas que são seis humanos bons Que são o Caio e a Juliette Eles estavam abertos A desconstrução Eu não mudaria nada Porque eu fui eu Mas o que eu sou agora Eu não cometeria os mesmos erros Lucas também falou Sobre a tentativa De fazer homens Ficar em contra As mulheres Eu estava certo Neste ponto Desde o começo A galera fez um teste sim Fazer um time dentro Do meu bebê Faz parte do jogo São muitos lá A gente precisa se organizar Negudi Eu não preciso fingir Vou falar a verdade Ele é um jogador excepcional Mas é um oportunista Assustador Foi o primeiro ataque Que eu recebi De um semelhante Dentro da casa Quem abalou o convívio Das minhas pessoas Foi ele Uma pessoa Ele Disse Lucas Sobre Nego Di Sobre Nego Di Projota e Carol Conká Lucas não quis falar Sobre as atitudes De Projota e Carol Conká Com ele dentro do programa Não quer falar Projota nem da Carol Conká Existem muitas leituras Sobre o acontecimento Acho que não é o momento Eles ainda estão dentro da casa Eu gostaria muito Que eles saíssem Assistissem Reflitissem Antes de eu falar qualquer coisa Eu falo do Nego Di Porque ele sabe exatamente O que está fazendo Os outros dois Eu acho que não Espero que não Fundo meu coração O Brasil espera que seja Uma só estratégia Muito errada Sem arrependimentos Lucas disse que não se arrependeu Eu saí Eu não saí Só porque eu achava Que o Brasil não gostava de mim Eu saí porque o jogo Que estava sendo praticado Era sujo A forma como ele Estava sendo levado Não cabia com o meu caráter Eu não queria sair de lá E ver a minha mãe Mal aqui Ao lado de fora Até que ponto vale a pena Para minha sanidade mental E minha paz de espírito Ganhar um milhão e meio de reais Acolhimento do público O ator contou Que quando saí de casa Ainda não sabia Que sua popularidade Estava alta Quando eu entrei no avião Eu ainda não tinha noção Da proporção Eu estava muito mal O pessoal começou A bater palma para mim E eu pensei Eu perdi alguma coisa? Beijo Uma das cenas Que mais marcou A participação de Lucas No meio B21 Foi o beijo em Gilberto Durante uma festa Este foi o momento Em que Lucas assumiu Sua bissexualidade Entre toda essa violência Que vinha acontecendo No programa Este foi um ato de amor Foi sentimento Foi liberdade Eu não sei como descrever A sensação que eu senti ali Disse Lucas Que não se aborreceu Por se confiar em De suas expressões Eu peguei e saí fora Foi uma parada bonita Para caramba Uma situação tão ruim De minha vida Não poderia ser Deslegitimada Isso foi Um acontecimento Torcida Agora que saiu do jogo Lucas declarou Sua torcida Para a Juliette Eu torço Para a Juliette Eu vejo nela Humildade É uma guerreira Ela está sendo ela Está sendo criticada Por ser ela Ela merece Esse milhão e meio De reais Disse Lucas Mas se for Gil Juliette ou Sara Está merecidíssimo São pessoas Que foram puras Boas do início ao fim Jogo da discórdia Se tivesse participado Do jogo da discórdia Lucas teria colocado Cabo Conká Projota E eu me dico Me influenciadores O Gil Lacro Leu tudo O Gil escolheu Os três principais Que montaram Toda esse escarcel E o resto da casa Foi influenciado Teando ele A Juliette e a Sara E lamentou Que a Fremiano Não o tenha escutado Se o Gil Tivesse me escutado Eu falei Que a coisa Não estava boa Para o lado dele Que era melhor Escolher um lado Ele disse Que não tinha lado Nenhum Lucas também Foi só elogido Para a Sara Sarinha É um ser humano Incepcional Ela ainda Leu um toque De um Arthur De coração Mas o Arthur Também está jogando Ele é um influenciado Que adoraria Ser um influenciador Ele mudou de ideia Porque Juliette Ficou imune Na coluna da família O jornalismo da Record Em um comunicado A redação Maiana chega a Record Com muita vontade De determinação Característica A gestão A vitoriosa carreira E o Sérgio Prestará sua versatilidade Agora em definitivo A um novo produto Mais dinâmico E informativo Esse que veio executivo Contratada em junho de 2020 Pela Band De Mariana Godói Rescindiu o contrato No início de janeiro Na época Ela deixou claro Que estava em negociação Com outra emissora E muitos seguidores Da jornalista Especularam a sua ida Para a CNN Brasil Nesta terça-feira Dia 9 Foi anunciada A sua nova empresa Na coluna Fábio Oliveira Exclusivo de um dia Xuxa grava quadro Caldeirão do Buc A apresentadora Participou do quadro Visitando passado Na tarde Na última segunda-feira Dia 8 Xuxa foi mais uma vez Ao projeto Dessa vez A apresentadora Participou do quadro Visitando passado Caldeirão do Buc A produção do programa Refez do apartamento Que arranha os baixinhos Morou dos 7 aos 17 anos Em Membro e Devo No subúrgico do Buc Xuxa se emocionou Com a surpresa Ela não sabia Que participaria do quadro Mas o ponto alto Da atração Foi quando Sasha Entrou no palco Xuxa conseguiu mostrar Para a filha Como era a vida dela Antes da fama Levar Xuxa No caldeirão É um desejo Antigo do Luciano do Buc No final do ano passado Ele tentou Mas a reporte Não liberou a apresentação Explosivo do dia Ainda na coluna da Fábio Ligueira A deputada Apresenta notícia crime Contra a Lumena Por racismo O parlamentar Pede a expulsão Da Baiana Após ela chamar Carla Dias Desbotada E olho de boneca assassina O deputado estadual Anderson Móes PSL Apresentou uma notícia crime Contra a Lumena Na delegacia de combate Equipmentes raciais E delitos de incoerência De crade Nesta terça-feira A intenção é A abertura de um inquérito Para apurar a prática de racismo Na psicóloga baiana BAB21 No sábado dia 6 Após a prova do anjo A Cícero Explorou a aparência De Carlos Dias Para a colega de confinamento Carol Conká A também DJ Chamou a atriz De sem melanina Desbotada E olho de boneca assassina Anderson Moraes Considerou a fala Pejorativa Em uma ofensa Generalizada à raça branca Um caso claro De racismo Que faz jovens negras Contra pessoas brancas Pede para a Decrade Apurar os fatos E se manifestar Pela expulsão dela Do programa Se fosse o contrário E que seria igualmente crime Já teriam se mobilizado Para combater o racismo Justificou o parlamentar Sobre um pedido De expulsão De um menos Do reality da Globo Se você pudesse me dizer Até onde vai a sua fé Eliminado Arcribiano É esperado por fãs Na porta de hotel Crossfiteio Posou para a fossa Com seus admiradores Arcribiano Foi o segundo eliminado BB21 O Crossfiteio Levou a pior Na disputa Com Juliette e Gilberto Deixou a casa Do reality show Na noite desta terça-feira Apesar de achar Que estava sendo mal visto Pelo público Arcribiano Foi surpreendido Por fãs Que aguardavam Na porta de hotel Em que estava hospedado O Crossfiteio Posou para fotos Ao lado De seus admiradores Dani Bananinha Chora ao falar Seu estado de saúde Já devia estar recuperada Daniela Soares Conhecida como Dani Bananinha Assistente de palco Luciano Ruck Ou pelo nódulo Não sei Dani Bananinha Chorou ao falar Sobre seu estado De saúde Nas redes sociais Assistente de palco Luciano Ruck Ou pelo nódulo Não sei Acredito que já deveria Estar recuperada Estou me subjando aqui Porque estou um pouco Tristinho esses dias Já era para estar Recuperado do meu peito Mas tive um probleminha mesmo Tomando todos os cuidados Isso está me deixando Muito triste Muito mesmo Prefiro não aparecer Aqui para vocês Obrigado por sentir A minha falta Também não sei entender Eu confio em ti Somos Disse Dani No Instagram Assistente de palco Já havia falado anteriormente Sobre a descoberta do nódulo Antes de engravidar Eu já estava com Contratura capsular Mas fazendo todos os exames A doutora falou Se ela não te incomodar Fisicamente Nem esteticamente Tudo bem Depois eu engravidei Consegui amamentar Graças a Deus E quando parei Comecei a sentir Muita dor no peito Esquerda Então fiz os exames E constatamos o nódulo Mas o que chamou A atenção médica Era o tamanho De um outro nódulo Que era em torno De 8 por 4 centímetros Que se encontrava Dentro dessa cápsula Ou seja Em contato direto Com o meu implante O que poderia ter dado Infecção Disse Dani Para a revista Quem Foi uma cirurgia Longa e difícil Mas graças a Deus O doutor Bernardo E sua equipe Conseguiu retirar Completamente tudo Isso está indo bem Graças a Deus Agora é rezar Para me recuperar Bem e logo Maieta Severo E o marido Estão internados No mesmo hospital do Rio A atriz Foi diagnosticada Com Covid-19 E o diretor Sofreu um ADC Essa notícia É de dezembro Tá gente Mas enfim Diagnosticada Com Covid-19 Maieta Severo Estão internados No mesmo hospital Que o marido Aderbal E o filho Sofreu um ADC Hemorrágico Em junho E segue hospitalizado Os dois Na época Estavam no Copestanes No nosso domingo A revista Quem A assessoria De imprensa Da atriz Confirmou a notícia Mas ponderou Ao dizer Que eles estão Sem se encontrarem Ou sem se encontrar Obrigado Muito bem Muito bem Muito bem Vou ler uma notícia Que é para ser Para ser lida Na coluna Esportivo Esportivo Do Ferroviário Provavelmente Ferroviário Ceará Lula Pereira Também foi jogador De futebol Ele defendeu Esporte Recife O Ceará E o Santa Cruz Nasceu em Pernambuco O ex-treinador Era zagueiro Que iniciou sua carreira Atuando pelo Vozão Foi pelo Clube Cearense Que iniciou sua carreira De cara O maior momento Da sua carreira Aconteceu em 2002 Quando assumiu o Flamengo A passagem dele Pro Clube Carioca Não foi boa E ele acabou deixando O comando do Rubro Negro Rapidamente Naquele ano O Flamengo Enfrentava muitos problemas E lutou contra o rebaixamento Do Brasil Seus trabalhos De maior destaque Foram pelo América Mineiro Pelo Figueirense Pelo Ceará Ele conquistou Títulos estaduais Com essas equipes Além disso Teve um trabalho De destaque Pela União São João de Ará De São Paulo Por meio de seu perfil Oficial no Twitter O Flamengo Lamentou a morte De Lua Pereira O Clube de Regaços O Flamengo Lamenta profundamente A morte dos técnicos De Lua Pereira Ele comandou Mais que ele em 2002 Muita força Aos familiares Amigos Neste momento Tão difícil Emice Marcinho Está internado Devido a uma inflamação Severa nos ossos A notícia foi dada Pela equipe do Funke Através das redes sociais Emice Marcinho De 43 anos de idade Está internado Em um hospital Do Rio de Janeiro Devido a uma inflamação Severa nos ossos Desde o último dia 14 De janeiro A notícia No entanto Só foi divulgada Pela assessoria do Funke Através do Inçangue Na noite de quinta-feira A notícia foi publicada Em 23 de janeiro De 2021 Prezados amigos Fãs e contratantes Informando-se que Nosso filho Emice Marcinho Encontra-se internado Desde o dia 14 de janeiro Em um hospital No Rio de Janeiro Por conta de uma inflamação Severa nos ossos Causada por infecção Problema já pré-existente Que necessitou De se urgir E cuidados novamente Impossibilitando assim O mínimo de honrar Com seus compromissos De agendo Por tempo indeterminado De ser comunicado Vale lembrar Que em outubro Marcinho Foi diagnosticado Com Covid-19 Precisou ficar Um CPI Por 11 dias Se recuperando A doença É Emice Marcinho Aqui Aqui que Gravou Entrou de sucesso A música Glamourosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Nos envolve Nos fascina Ajeita o salão Balança gostoso Rebolando Até o chão Intervalo Voltamos já Com as notícias Das colunas Destaque Com as notícias Das colunas No t-zap Destaque bizarro E a última no J.A. O Jornal André Moim Volta já já Não saia daí não Eu volto Com outras informações Para você E curte O Jornal André Moim Aqui no canal André Moim O canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Moim Simples assim Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala Tem Tem móvel de madeira Tem Materia de construção Tem Decorar sua sala Também Tem preço Como ninguém Só vem Sua história pode mudar Seu visual pode mudar Seu cabelo pode mudar Mas não pode ressecar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Com extrato de cacau E maxi queratina pra você Uma explosão de hidratação Chega de cabelo seco Agora é bomba Uma dica? A gente pode mudar Mas sem deixar de hidratar Novo Nieli Gold Bomba de hidratação chocolate Resultado imediato No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil de todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do Amém E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor Já tem plano de assistência pro funeral? Porque eu é que quase morri Vai ter que me pagar um agora Até eu precisar de verdade Mas tem que ser Santa Casa Copacabana Verdade, David É baratinho E eu pago pra você Vi que tem muitos benefícios em vida também Olha só, o melhor plano sem limite de idade 3 mil reais de indenização em morte natural E 30 mil em morte acidental Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês Assistência inventária e auxílio cesta básica por 6 meses Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais Amém, hein? Liga logo e faz o nosso plano 3279-8800 Não seja enganado Santa Casa Copacabana só tem uma Com você sempre! Viver essa beleza Viver esses sorrisos Viver o que faz bem Viva melhor Viva assim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Voltei! E agora com as notícias desmentidas para você Estão usando cilindas vazias para vender vacinas no mercado negro? Estão usando cilindas vazias para vender vacinas no mercado negro? Um vídeo mostra um enfermeiro aplicando uma senha vazia em uma idosa para roubar a vacina e levar para casa para aplicar nos familiares ou repassar Em meio a pandemia do vírus Em meio a pandemia de covid-19 Além de todas as teorias que espalham o medo e sobre os efeitos Resulta em tentar colocar em xeque uma eficácia das vacinas contra os choronavais Muitos internautas ainda precisam lidar com uma avalanche de notícias falsas pelos quatro cantos na internet Que sugerem uma suposta máfia das vacinas com o input de atrapalhar a vacinação Nesse sentido, em mais um boato da teoria Cilindas falsas usadas para enganar a população Uma publicação que começou a circular nas redes sociais Especialmente no Facebook Dá conta que os clientes estão usando senhas vazias para vender vacinas no mercado negro A prova seria um vídeo no qual o enfermeiro aparece aplicando uma senha vazia em uma idosa para fingir a vacinação Nas imagens o homem ainda diz que uma vacina não seria válida porque não havia nada no acessório De acordo com a postagem, a ideia é desviar as vacinas para vender no mercado negro Nome usado para falar sobre um tipo de comércio ilegal na web Confie a seguir o texto original da publicação e o vídeo que se acertou para compartilhar Na vacinação da Covid, a super importante olhar se uma senha está cheia antes E se esvaziou antes e depois da aplicação Alguns estão aplicando senhas vazias para se erupiar e levar para aplicar nos familiares Ou vender no mercado negro Não confie em seringa ponta Tem que tirar o lacre na sua frente Denunciem, filmem a pessoa e denunciem E se possível repassem esse vídeo Vejam o vídeo acima Vídeo prova que estão usando seringas vazias para vender vacinas no mercado negro O vídeo realizou rapidamente entre os invernal Acendendo uma série de compartilhamentos e comentários sobre a suposta máfia das vacinas No entanto, a história por trás do vídeo não concete E desconfiamos disso para começar devido ao extenso e recente histórico de Barça Online Com denúncias contra a vacinação Inclusive no Barça.ar Foram desmentidos vários deles Como aquele que dizia que o vídeo acima show Ou vacina show Provaria a farsa da vacinação contra o vírus de 2019 no Brasil Outro que apontava que o primeiro indígena a ser vacinado no Acre Teria morrido após tomar a corona ataque E até aquela história de que a vacina seria mais perigosa do que o próprio Shornav Iles E no nosso caso de hoje ao buscarmos sobre o assunto Descobrimos que de fato houve um erro sim na vacinação de idosa que aparece no vídeo Tanto é que o próprio enfermeiro reaplica a vacina Desta vez para a presença de líquido na injeção O caso aconteceu aqui no Brasil Em Manaus, no Amazonas Porém, em nenhum momento foi possível que a vacina teria sido esclopiada A vacina de bom mercado inteiro Como é possível ver no próprio vídeo Tudo não passou de um defeito de fabricação Mas que foi resolvido com a reaplicação da dose na senhora A prova disso é que a própria conflitória de Manaus Publicou uma nota de esclarecimento apontando Que o funcionário em questão foi advertido Que ele relatou que um defeito na seringa Algo que pode ocorrer Ocasionou um vazamento Em nenhum momento foi dito que se trata de uma fraude Para haver uma diminuição antes do mercado nível Confia a nota na internet A prefeitura de Manaus esclarece que em relação ao vídeo Que circulou nas redes sociais E o aplicativo de mensagem Mostrando o fato da aplicação da vacina Para uma idosa A coordenação da campanha de minimização A Secretaria Municipal de Saúde SEMSA Ao tomar conhecimento do fato Iniciou de imediato a aprovação do caso O servidor responsável Para a aplicação da vacina Foi advertido Conforme estabelece o Estatuto do Servidores Públicos Municipais de Manaus E reorientado a observar o correto funcionamento material a ser utilizado O vacinador relatou que um defeito na seringa Causou vazamento da dose aspirada De acordo com a divisão de imunização do município Por falhas de fabricação As seringas podem eventualmente ocasionar a perda de líquido Tanto pela borracha do embo Quanto pelo canhão de encaixe da agulha A Prefeitura de Manaus Reafirma o seu compromisso de realizar Todo o processo de imunização Com transparência e urbanidade A ação pela qual todo o processo de vacinação Já atendeu mais de 41 mil e 600 pessoas Até as 4 da tarde desta quinta-feira Dia 4 de fevereiro Sem que problemas tenham ocorrido Mesmo a publicação que dá conta De que estão usando as vacias Para vender vacina no mercado negro Não é verdadeira Apesar de o vídeo ser real E ter feito uma seringa Na hora de vacinar a idota Que aparece nas imagens O que foi apenas um efeito de fabricação E a dose da vacina foi reaplicada na mulher No entanto Não houve a menção A venda no mercado negro Algo do tipo Até mesmo por parte da Prefeitura de Manaus Vai o que? A cada notícia que aparece Que só venda E lá é Cada notícia que surge Que meu pai do senso Neymar doou Um milhão e meio de reais Para Lucas Penteado BB21 Neymar anunciou em um tweet Que doou um milhão e meio de reais Para Lucas Penteado BB21 O jogador também colocou Advogados à disposição Para ir concessar Carro com o carro Se é a verdade isso? Vamos saber Com muitos anos As discussões do BB21 Transcendem o programa Chegam as notícias E aos trends das redes sociais Foi a primeira vez Na edição 21 Uma fake news BB Chega o boss.org Depois que o participante Lucas Penteado Pediu para sair do programa A internet ficou Como vê-lo Para sair dele Desculpa Mensagens que se Com as redes sociais Começaram a dar conta De que o jogador Neymar Júnior Que sempre faz comentários Sobre o programa Que é doado Um milhão e meio de reais Para Lucas Exatamente o valor Do prêmio BB21 A prova Da doação Está em duas informações Uma delas É um suposto print De um Twitter De Neymar No qual ele anuncia A doação Junto com o best friend Quiliano Mbappé Do valor E diz que Colocou advogados À disposição De Lucas Penteado Para que ele processe Carol Conká Outra participante Do programa A outra informação É de que a Sônia Abrão Descrita como Sônia Abrão Mas não é Sônia Abrão Ter conseguido a informação De que Neymar Fez a doação De um milhão e meio de reais Para Lucas Penteado Confia as duas mensagens Que você ficou online São duas versões A primeira Neymar Doou um milhão e meio De reais Para Lucas Penteado E colocou seus advogados À disposição de Lucas Para processar Carol Conká Conte Sônia Abrão Na verdade O nome da Sônia É plantar gente Segunda versão Eu e o meu best friend Eu e o meu best friend Arroba Guilhambapê Vamos doar o valor Do prêmio total Do BB21 Para o Arroba Lucas Penteado E vamos processar A cabeça de coco Arroba A mensagem A mensagem Causou uma verdadeira Como o sonho Em redes sociais Só que Entre críticas A Carol Conká E elogios A Lucas Penteado Em Neymar A verdade se revelou Não houve anúncios De doação E advogados Nem As mensagens E o histórico Já nos deixam Muito desconfiados Os textos Dos prints Têm características De voação online Como ser vaga Alarmista Com erros portugueses Até no nome De Sônia Abrão Na grafia do Raul E não citar fontes confiáveis Para além disso Não é de hoje Que grandes voações Anunciadas por jogadores Fazem sucesso No mundo das sequências Já admitimos Histórias falsas A cruz A Sadio Mané Etor, Messi, Cristiano Ronaldo E outros Nem vamos citar Feito sobre tudo Seja antes Com base nisso Vamos buscar Outras informações Sobre o assunto Não demorou Para encontrarmos Notícias De outras fontes confiáveis Apontando que A assessoria de Neymar Havia negado Qualquer doação Ou disponibilização De advogados Para Lucas Penteado Na página do Instagram De Lucas Também há uma nota De esclarecimento A assessoria Com a seguinte informação Atenção A assessoria Lucas Penteado Informa Informamos que Não recebemos Nenhum tipo De contato Em relação A adoração Financeira Destinada Ao ator E cantor Lucas Penteado Feita pelo jogador Neymar João Paris Saint Germain Vale dizer Que o perfil Do print De Neymar Não é O oficial O perfil De Neymar É Arroba Neymar JR E o perfil Do print É Arroba Neymar Underline JR Só que Neymar É com Y N E Y M A R O mesmo APPE Com o Lucas Penteado O mesmo O perfil Real é Arroba Coca Underline Lucas E o do fake É Arroba Lucas Penteado Ou seja Se quer os perfis Que falsificaram A informação São reais Resumindo A história Que aponta Que Neymar Doou Um milhão e meio De reais Para Lucas Penteado E colocou A advogada Na disposição Dele É falsa O print Que anunciou A doação É falsa E as sufridas Caso Já desmentiram Um fake Ivermectina A falsa Não Falsa não Minto Ivermectina A falsa Cura milagrosa Patrocinada pela Desinformação Numa semana Em fakes Edgar Edgar Matsuki Diretor Do assunto Org Analisa Como fake Ivermectina Em tábuas De salvação Mesmo sem provas De que o remédio Seja aplicado Contra a Covid-19 Quando a OMS Anunciou Que a Covid-19 Havia se tornando Uma panda Emia Lá em março De 2020 O conceito Do ano passado Cientistas Passaram a se debruçar Na busca De uma vacina E um tratamento Contra o Nexornavaz Que não é Nem tão novo assim Mas estratégicas Adotadas por pesquisadores Foi testar drogas Já existentes Contra o virus Dentre outras medicações Que se mostraram Comissoras No início Da panda Emia E salva Ivermectina O remédio Utilizado inicialmente Como antiparasitário Em humanos E animais Como o gado Surgiu como esperança Contra a Covid-19 No dia 3 de abril de 2020 Naquele dia Pesquisadores Da Monash University Da Austrália Divulgaram Resultados De um estudo In vitro Com o remédio Infelizmente E assim como Tantos outros casos O anúncio foi replicado Na mídia mundial Com uma simplificação Que fez a MS Apontado como A cura Do Chornavaz Títulos como Ivermectina Mata Chornavaz Em 48 horas Não demoraram a surgir Em um cenário No qual as pessoas Têm dificuldade De ler uma notícia Completa Ainda mais Editores de Cessão Onde deixaram De se atentar A alguns detalhes Que vão se listar Abaixo Até para facilitar Primeiro Os testes Que mostraram A eficácia Da Ivermectina Contra o Covid-19 Foram feitos In vitro Ou seja Células cultivadas Em laboratório Foram infectadas Por um novo Chornavaz Colocados em um tubo De ensaio Junto com o remédio Em questão Segundo Passar os testes In vitro Não significa Curar a doença A própria Monash University Divulgou um estágio Sobre as pesquisas Para poder ser aprovada Contra o Covid-19 A ivermectina Precisaria passar Por testes Preclínicos Na qual seria Ajustada Dose eficaz Contra a doença E clínicos Fases 1, 2 e 3 Para verificar Segurança e eficácia Só daí O uso clínico Estaria aprovado 3 Não foram um pouco Deci Não foram um pouco Os remédios Que se mostraram eficazes Em testes In vitro Mas não passaram Em testes clínicos A cloroquina É um exemplo 4 Na época Do estudo E nos meses seguintes Tivemos de admitir Por duas oportunidades Que a ivermectina Seria a cura Comprovada Da Covid-19 Porém A desinformação Sobre o remédio Só aumentou Com o passado Em julho Em um período No qual A OMS Descontinou os testes Com a cloroquina A ivermectina Passou a ser apontada Com uma bala de prata Contra a Covid-19 A tese Só se forçaleceu Quando sem nenhuma Indicação de eficácia Autoridade E personalidade Passaram a defender O uso do remédio Como preventivo Contra a Covid-19 Efeito com parasitas Teses bizarras Como a que apontava Que a ivermectina Aniquilava a Covid-19 Se usava preventivamente Que funcionaria mais Do que a vacina Que poderia fazer parte De um kit Contra a Covid-19 Viralizaram na internet A fake news De que a ivermectina É a cura Foi reforçada Por notícias falsas Anexas Como a de que Anvisa Chegou a recomendar Uma dose do remédio Para cometer o chão A vários Que governadores Boicotaram o remédio Que Biden Estava distribuindo O remédio Nos Estados Unidos E até De que o médico Anthony Wang Havia sido assassinado Por defender o remédio Por mais que muitas Dessas notícias falsas Sejam interossímiles Para alguns Elas ajudaram A reforçar ações Que transcenderam O curtir E compartilhar Com ajudando A desinformação Que transcendeu O curtir E compartilhar Com a ajuda Da desinformação O governo Passou a incentivar Um tratamento Precoce Com a ivermectina E outras drogas Sem eficácia comprovada E pessoas correram Às farmácias Atrás do remédio Feliz ou infelizmente Porque de fato Queríamos que o remédio Fosse eficaz Como o João Navarro A situação Parece começar a mudar Algumas pessoas Que defenderam o remédio Publicamente Morreram de Covid-19 Nenhum estudo confiável Mostrou a eficácia Do remédio Nesta semana A Merck Uma das empresas Que fabricam a ivermectina Não sei o que Todos devem saber Que não há eficácia Comprovado do remédio Contra Covid-19 E por mais que algumas pessoas Empresas e autoridades Ainda resistam Não há como negar a ciência E o fato é Que a ivermectina É sim Uma medicação eficaz Contra infecções Causadas Com alguns Parasitas Infeliz humanos E animais Contra Covid-19 O remédio não funciona Nem antes Nem durante Nem depois da infecção Banhista corre Escapa por poucos Dois tubarões Em praia Um banhista Teve sair correndo Do mar Quando os tubarões Chegaram a poucos metros Dos seus calcanhantes O banhista Estava curtindo Mergulho Nas águas rasas De Orope Beach 90 minutos a leste De Rota Rua Ou Rota Rua Na Nova Zelândia No fim de janeiro Quando turistas Na área gritaram Tubarão Tubarão O incidência Foi registrado Por Elis Squaw De 15 anos Que estava hospedado Em hotel Em Orope Inicialmente O banhista Não ouviu o alerta Já que estava submerso O homem Caminhou lentamente Pelo mar Enquanto os barbatãos Enquanto os barbatãos E o tubarão Se aproximavam dele Pelas costas De repente O banhista Se deu conta Do perigo Correu mais rápido Do que pôde O padre adolescente Que fez a filmagem Fiu Squaw Diz que havia Uma multidão reunida Para alertar o homem Na água Contou o site Steph Enz Que era Stoof Enz O banhista Conseguiu escapar Sem ferimento nenhum A região Já estava em alerta Por causa Do avistamento Dos tubarões Motivo pelo qual Havia poucos banhistas No mar E a última Do jornal É um jornal Cheio de notícias Até o fim Amigo Bom de conta Um amigo me perguntou Você é bom em matemática? E eu disse Sim Ele perguntou Quanto é 51 dividido por 2? E eu respondi Meio litro para cada E com essa Eu venho Muito obrigado Pela companhia Com a audiência O jornal André Moinho Edição De quarta-feira 10 de fevereiro De 2021 Que que foi? Um super beijo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De quinta-feira 11 de fevereiro De 2021 Se Deus quiser E de 11 de fevereiro De 20 Tchau pessoal A gente se levou aqui Melhor dia do dia Seja abençoado E abençoado É o que o Bertrand Ele está com vocês Assim é Ah papai Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Fui Fui A gente se levou aqui 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 Legenda Adriana Zanotto